A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, na reunião desta quarta-feira, 24 de maio, decidiu convidar representantes da Secretaria de Administração Prisional para tratar sobre as execuções penais em Santa Catarina. O foco do debate é definir critérios para a progressão de pena e também para as saídas temporárias. O proponente do convite, deputado Sargento Lima, do PL, destacou o episódio do ataque à creche Cantinho do Bom Pastor, no município de Blumenau, onde o acusado possuía sete passagens pela polícia. A vítima lá fora tem que ter os mesmos direitos daquele que é o apenado. Ou seja, o gasto com o apenado tem que ser o mesmo gasto com a vítima, de esforço de trabalho principalmente. E sim, assegurar ao apenado o seu direito à progressão de regime, mas também proporcionar ao cidadão catarinense lá fora, uma segurança de que ele não vai ser novamente vítima do mesmo indivíduo. A discussão contou com a presença do promotor de justiça do Ministério Público, Jadel da Silva Júnior. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública do MP. O que nós podemos pensar a respeito, de uma forma de prevenir crimes e que mais pessoas sejam vitimadas no estado de Santa Catarina, justamente daqueles indivíduos que deixam o sistema prisional ou que acabam adotando alguma, ou sendo beneficiados com algum direito, que nós primeiros conheçamos também como ocorre o sistema, como ele se dá, quais são as peculiaridades que envolvem, o que faz com que um magistrado tome uma decisão, qual o procedimento.